Bem-vinda, bem-vindo ao Lunação Esoterismo, eu sou o Leandro Roque, tarólogo, terapeuta holístico, estamos juntinhos para mais uma atividade, leitura de tarô e baralho cigano, para a vida amorosa, vamos falar sobre nova chance a dois e sentimentos, então haverá uma nova chance entre você e quem você tem para mentalizar, como está o sentimento deste alguém, então duas respostas muito importantes aqui para o seu posicionamento na vida afetiva e a gente vai começar atraindo bênçãos espirituais para a nossa mesa com essa vela azul hoje, simbolizando o raio azul, então a gente vai ter aqui invocação para as forças de Mestre Almoria, de Arcanjo Miguel e de Ogum para trazer o poder para a nossa vida, para trazer a abertura de caminhos, fluidez para o que tem para acontecer, mas de repente há certas energias aí empacando a situação, então vamos trabalhar para ter caminho, para ter poder, para ter fluidez, mentaliza o seu pedido, eu vou acender a vela aqui junto com vocês, pede com fé. E aí, mentalizou o seu pedido? Escreve nos comentários as suas iniciais e simplesmente eu sou abençoada ou eu sou abençoado. Vai dar tudo certo, a gente está aqui fazendo valer hoje o raio azul que nos abençoa nesse canal sempre, né? Mestre Almoria está aqui com a gente e é nessa força que a gente está trabalhando hoje. Então agora você vai escolher a deusa egípcia ou o cigano para receber as suas cartas. Veja qual é aqui a vibe, né? Que te convida mais para a leitura. Vai ficar na mesa, como eu gosto de fazer quando eu trago energia do feminino e do masculino, trabalho primeiro com a energia do feminino presente. Então vai ficar a deusa egípcia, o bastet, a deusa gata, aqui. O cigano volta já já. Se você ainda não conseguiu escolher, pode pausar o vídeo, pode participar dos dois, se desejar, fique à vontade, tá? Então, vamos lá. Tarô primeiro, esse daqui bonitão, o egípcio e o baralho cigano para você. Haverá nova chance? Como está o sentimento? O que os arcanos maiores têm a nos revelar? Seus arcanos. Temos ali o Papa. Então a gente já vê força espiritual aqui, presença espiritual. Tem Roda da Fortuna, então tem Reviravolta aí, tá? E a gente tem também o Eremita. Nesse tarô bonitão que é incrível, que foi o meu primeiro, então é um carinho todo especial aqui, que eu compartilho hoje com vocês na mesa. Gente, seguinte, o Papa já traz aqui bênção espiritual para o relacionamento, né? E traz energia de comunicação, de compreensão, diálogo, acolhimento. Então isso mostra reaproximação, as coisas ficando mais leves, um saindo de repente da defensiva contra o outro, baixando a guarda e ficando mais fácil para conversar, tá? O Papa traz essa vibração, então a gente começa a ver as coisas apontando em uma direção positiva. Isso já te dá uma energia muito especial para a leitura, para você estar aqui e para você ouvir o que as cartas têm para te mostrar, né? Ó, a roda da fortuna traz energia de mudança e aí se você quer justamente uma nova chance, é a pessoa que está longe agora. E se tem energia de mudança, isso vem a calhar, isso te favorece. Então nós temos uma perspectiva aqui muito boa, tá? E o que o tarô está mostrando em termos de velocidade? Será que é para já ou será que a situação exige um pouquinho de paciência? Exige paciência, porque é o eremita que mostra um caminho sendo preparado, tá? Existe aqui uma energia amadurecendo para que seja assim, para que seja nessa vibração do Papa, com mais da compreensão, com mais do acolhimento, para que tenha essa virada de mesa na roda da fortuna, para que a situação possa mudar, para que um problema possa se reverter, né? Então temos essas vibrações, mas é num ritmo que não é tão rápido, ou seja, a situação não está pronta para acontecer entre vocês. Não é o momento certo ainda para uma nova oportunidade, mas as coisas estão caminhando nessa direção. E o eremita sempre vai falar a respeito de algo muito consistente. O caminho certo, sabe aquelas coisas que demoram mais para acontecer, mas são mais duradouras, fazem mais sentido? É mais na direção certa, tá? Sabe aquele negócio na vida de o que vem rápido vai rápido? E quando demora se dá mais valor, tem mais significado? É assim, tá? Então tem essa grande mensagem aqui entre vocês, tá? E um pouquinho do sentimento. Esses arcanos maiores já apontam para nós? Apontam sim. Você está mentalizando aqui alguém que está numa fase de altos e baixos no emocional, é uma energia muito instável, isso já aponta para reconsiderações, então é a pessoa que pode ter se afastado e não está muito firme naquilo que escolheu para a vida, não tem a convicção, era isso mesmo que eu tinha que fazer e foi a decisão certa. Não, não. Não é alguém que está nessa certeza para viver. E tem um sentimento ali de estar só, de solidão. Aí você pensa assim, né? De repente se você for aquela pessoa mais stalker, ah, estou lá stalkeando lá o ser de luz e não está sozinho, não. Eu vi que teve ali um esqueminha, que tem um contatinho, não sei o quê. Por mais que tenha, isso não significa a pessoa se sentindo preenchida. Tem um sentimento de solidão. Isso acontece, tá? Não necessariamente a pessoa precisa estar afastada de todo mundo ou não ter ninguém para se sentir só, né? Tem muita gente que está cercada de pessoas e se sente só, por quê? Porque não se sente compreendida, porque não tem ninguém que preenche, sabe? Então é daí que vem esse sentimento de solidão que é apontado pelo Eremita e alguém vibrando nessa condição emocional sim, tá? Então olha só, que beleza. Os arcanos maiores trouxeram uma mensagem muito especial para você. Vamos completá-los ainda com os menores. E nesse tarô aqui, tá? Que é o tarô místico, o meu primeiro aço lá, então de 12 anos atrás, ele nos arcanos menores só tem a corte, tá? Então só serão cartas da realeza aqui, não tem arcanos menores numerados. Vamos ver o que eles trazem, complementando. Tem um as de espadas que veio ali no Papa, que mostra atitude, que mostra poder. Então está falando a respeito do quê? Se nós temos atitude, nós temos procura. É uma nova chance a dois e você vai ter que ir atrás ou é a pessoa que te procura, né? Você pode ficar aí na tranquilidade e tal e vai rolar, sabe? Aquela mensaginha, vem uma procura. Eremita, sim, é a pessoa que tem uma atitude com você, tá? Mas vamos lembrar, isso está sendo preparado. Cuidado com a sua ansiedade. Temos o Eremita, que é um ritmo mais Martinho da Vila ali, né? Só no devagar, devagar, devagarinho, tá? O Eremita é meio isso. E aí, né? Sempre eu, né? Com as camisetas de rock, cantando um sambinha, cantando um sertanejo. Aí você fala, ih, esse Leandro aí é meio louco, né? Das ideias. Mas quem não é um pouquinho, né? Quem não é um pouquinho? Quando a coisa é muito normal, é muito quadradona. Então aqui nós sai do quadradão, né? A gente trabalha com diferentes formas para a vida e tudo fica muito mais interessante. Sim. Tem procura aí, tem conversa para acontecer. A pessoa que vem atrás, não está muito firme na decisão de ter se distanciado, está se sentindo sozinho, né? Achou que poderia ter outras possibilidades, outros caminhos, mas a verdade é que ninguém preencheu. E a pessoa que por dentro ali está no vazio. Esse Eremita também mostrou isso. E o as de espadas agora já vem trazer atitude. É alguém que está muito desconfortável nos altos e baixos da vida, nas oscilações emocionais, na inconstância, nas incertezas que estão no emocional dessa roda. E a pessoa que está numa necessidade de se firmar, tá? O rei de espadas está aqui. Tem essa necessidade. E por outro lado, é muito da pessoa que pode agir para manter a pose também. Por quê? Por dentro está nessa oscilação emocional, mas por fora às vezes quer se fazer, né? De firme, quer se mostrar ali como o rei de espadas e eu estou aqui, eu sou a pessoa, né? Sabe aquele negócio meio, né? Aquela carinha de quem está firmão na vida ali, mas não é bem assim? É meio isso aqui, o ser de luz com você, sabe? A pessoa que faz aquela cara meio, né? Parece que tudo está fedendo em volta, assim. Então é meio isso, o ser de luz está mantendo a pose aqui, está querendo dar uma esnobada às vezes, mas lá por dentro não é bem assim, não. Está sentindo falta, voa além do tema então para você. É a pessoa que sente sua falta. Isso veio exatamente agora, na leitura, tem saudade rolando dentro dos sentimentos, claro, né? Como está o sentimento? Saudade é um sentimento e isso está presente de quem você mentalizou. Com você aqui, tá? E nós temos aqui o rei de ouros que vem junto com eremita. Olha aqui, que beleza, né? Desse tarô eu acho lindíssimo. E aí, olha o rei de espadas aqui, tá? E o rei de ouros aqui com eremita fala a respeito de querer concretizar, de criar oportunidades, traz a generosidade, tá? Combinando muito com a ideia de alguém que faz um movimento e que percebe aqui, né? Que está sendo importante criar mais. É o sentimento de que está desperdiçando, que desperdiçou, né? Já aconteceu isso. Então é o sentimento de que desperdiçou momentos e de que continua desperdiçando. E que é muito importante, então, dar esse passo atrás aqui. Para reconsiderações. Então o que a gente precisa perceber de muito importante nesse tipo de tema da mesa é justamente se há reconsiderações, né? Se é a pessoa que acha que é isso mesmo e acabou e pronto e seguiu a vida ou se está sentindo a energia. Se ainda está nos sentimentos e se tem justamente esse olhar para retomar, né? Para resgatar uma relação. E essa vibração está aqui sim no tarô para você, certo? Então a mensagem está vindo muito promissora. E a conversa, e o melhor de tudo, a conversa não acabou com você não. Está pensando aqui, a gente vai para o tarô egípcio agora. Então, agora a gente vai entrar na energia da nossa deusa gata aqui. Na energia do Egito, então segura essa emoção que vem mais aí. Já aproveita para deixar o seu like, tá? Hora especial para você deixar o seu like no vídeo. Fortalecer a nossa egrégora, da qual você faz parte. E eu fico muito feliz por você fazer parte. Então, se inscreve se você está aqui pela primeira vez. Já ativa o sininho, vem com a gente. Vamos com tudo para saber da vida, né? Sempre temos mais para saber. Tarô egípcio para você. Aqui nós temos, vindo na mesa, a veemência, o mago, a estrela que traz a mensagem da esperança, tá? Então nós temos também aqui, a paixão. Hum, olha aí, a paixão envolvida. Então, olha só, essa veemência com o mago traz uma força muito importante de atitude. Porque o mago é a ação e o mago é a pessoa que se coloca na jornada, que abre o caminho. Então tem caminho aqui entre vocês. Esse mago está apontando para isso. É uma situação que ainda tem caminho ou tudo se fechou? Tem caminho. E no que diz respeito à atitude, a veemência fala a respeito da pessoa amadurecendo cada vez mais a decisão de estar com você. As expectativas estão aqui na estrela. Então ainda existe essa energia acompanhada da paixão, tá? Ou seja, são sentimentos que não se perderam mesmo. Então, já vimos a saudade, inclusive a saudade dos paranauês. Se é que você me entende, né? O que são os paranauês a dois? É aquela partezinha boa lá. É a pessoa sentindo essa falta aí, né? Então da química. Se foi o caso de ter buscado isso com outra pessoa, então não rolou, não bateu, não foi bom, tá? Aí você faz assim agora, né? Ah, se lascou, bem feito. Ninguém mandou sair da minha companhia. O melhor estava comigo. Agora toma, né? De repente você tem essa vibe aí para comemorar agora. E é isso mesmo, tá? Se foi o caso, tá? Não estou falando, ah, a pessoa te largou porque foi ter com outra alguém. Para algumas pessoas, dependendo principalmente de quanto tempo já faz, naturalmente, né? Então, se houve um término de relação, pode ser a pessoa que sim, se propôs a viver algo com outro alguém e não encaixou muito as peças ali, não, tá? Essa que é a verdade. Além da paixão, nós temos aqui o amor e o desejo. Eu não vou nem cantar a música sertaneja, porque eu já cantei sambinha, aí fica demais, né? Porque geralmente eu canto essa hora aqui, né? Que vem o amor e o desejo na mesa. Paixão, amor e desejo. Então, assim, como está o sentimento, né? Sente saudade, gosta de você ainda e tem muito dessa ligação. Não é pouco, não, que está aqui. É aquele negócio que está vindo com tudo mesmo, tá? E é assim, né? Às vezes, reacende a chama, né? E aí o negócio fica ali, em ebulição e tal. E é meio essa fase aí, viu? Que está rolando. Então, apesar de nós vermos que talvez não seja o momento certo para uma nova chance, para uma reconciliação, com esse fogo que tem aqui, eu estou percebendo que também não é uma coisa de se demorar muito, não. Porque isso que é a parte do instinto, né? Nos move bastante, tá? Mas é a pessoa que sim, tem as incertezas ali, naturalmente, tá? Isso já foi mostrado na roda da fortuna. Não é a pessoa que está convicta de ter se afastado, de achar que fez o melhor e é isso mesmo e pronto, acabou. Não, não está firme nas escolhas e essa incerteza está aqui. E a incerteza, ela deixa a pessoa bem no meio da história ali, né? De não dar nenhum passo para frente, nenhum para trás direito e fica ali numa de tentar entender o que é melhor. Que é um pouco do eremita também. Parar para pensar, refletir, olhar para dentro, né? Procurar agir com sabedoria para dar os melhores passos. Mas tem saudade, gosta de você. Tudo está apontando aqui para uma nova chance a dois sim. Tem reviravolta, tem reaproximação, tem conversa para acontecer. Há muitos sentimentos envolvidos. Então, as perspectivas do tarot são, de fato, muito boas, tá? São muito boas mesmo. Vamos abrir o baralho cigano ainda. Para a gente ter um cenário completão aqui para você. Mais sobre nova chance a dois, mais sobre sentimentos. É sempre legal, né? A gente combinar os oráculos assim, porque vem confirmações, às vezes vem um detalhe a mais, né? A casa, então, é a pessoa que está no sentimento da familiaridade. Isso não se perdeu. Então, é justamente essa ideia do vazio. De ninguém ter chegado para preencher. Então, é sobre a saudade, sobre as afinidades, né? Não é mais assim ou não foi assim com outro alguém. É assim com você. E a vontade de criar mais momentos está aqui. É o jardim, tá? Mais sementes para gerarem mais frutos. Os lírios trazendo mensagem de reconciliação, de harmonia. Então, sim, né? Resolver os BO, falar dos problemas e acertar os pontos aí, né? É a energia dos lírios, que é harmonizar essa paradinha e deixar tudo nos conformes, né? Para mais fluidez. Já vimos que tem procura, porque teve ali atitude no as de paus. Vem o cavaleiro agora, tá? E o cavaleiro nos ajuda a entender que realmente não há tanta espera, não. Por quê? Já traz energia de movimento, né? Da pessoa que pode vir atrás. E o que vem querer com você? Ó, a árvore é um caminho de buscar por algo que seja duradouro. Então, não vem na casualidade. Isso é importantíssimo eu te falar nessa hora. Ah, beleza. Tem nova chance. A pessoa ainda gosta e está sentindo falta. Mas será que é o sentir falta só para chegar e depois sair fora? Ou vai querer permanecer e viver uma coisa que vale a pena de verdade, né? A árvore está aqui para dar um bom sinal a respeito disso, né? Criar raízes, gerar frutos. A árvore é a carta do progresso, é aquilo que aponta para o que é duradouro, né? Então, traz uma intenção aqui muito forte de relacionamento da pessoa que você mentalizou com você. Por quê? É a pessoa que não está bem, longe de você. É o rato e é a sensação do que se colocou a perder. Esse caminho onde tudo apontava para uma relação, né? E que foi colocado a perder, então, mais daquela sensação que já havia surgido aí a respeito de se desperdiçar oportunidades. Então, tem também aqui uma vibração relacionada a tirar o atraso. E aí pode ser aquela pessoa que vem querendo viver tudo de uma vez só, o que deixou pelo caminho, sabe? Então, rola muito disso aqui. A leitura para você, portanto, assim, está muito promissora. Bons ventos sopraram aqui na mesa, na sua companhia com a deusa egípcia Bastet, a deusa gata, certo? Então, muito aponta aí para mais possibilidades a dois. Ou seja, está na hora de você tentar esquecer esse certo alguém aí? Não. O Tauru mostrou que ainda existe muita energia e isso explica, talvez, esse sentimento que você carrega, né? Onde você, às vezes, pode parar para pensar. Por que eu sinto tudo isso? Será que tem um sentido? Ou é da minha cabeça? Eu que estou viajando e já deveria ter tentado esquecer a pessoa? Não. Tem sentido, tá? Existe, sim, uma grande energia aqui entre vocês. E peraí, gente. Porque eu estava com a cadeira no fio ali, de repente eu dou um giro e me arrancava o microfone daqui. Resolvido. Então, faz muito sentido, tá? Às vezes você se pega nessa. Caramba, mas a pessoa já foi embora e a gente não está junto e o meu sentimento não mudou e continua igual. Será que sou só eu? A pessoa não sente absolutamente mais nada. Tudo isso é da minha cabeça? Tudo isso foram as minhas expectativas? Não. Tá? Então, temos um caminho aqui. Tá? E a magia das velas que está na mesa hoje para a gente, com a força espiritual que nos trouxe a bênção, do raio azul, né? É para dar poder, é para dar caminho para situações que tem caminho, tá? Onde tem caminho. Não é forçação de barra, não é interferência em livre-arbítrio de ninguém. É onde tem caminho, mas simplesmente são coisas da vida atrapalhando. Então, vamos remover obstáculos e vamos dar passagem para o que deve acontecer e para o que traz felicidade e que assim seja para você, tá? Essa foi a sua leitura comigo na mesa hoje. Precisa de consulta? Quer ter o seu momento particular? Aqui na descrição do vídeo, link do meu blog, onde há as informações para consulta de tarô, para você ter as suas respostas e para consulta de mesa radiônica, para você receber o tratamento da sua energia também. Terapia energética com a mesa radiônica, tá? Fora isso, você pode me seguir no Instagram, arroba alunação esoterismo e eu estou lá no Twitter também colocando previsões e o nome da minha conta no Twitter é exatamente previsões e lá é o arroba alunação tarô. Beleza? Então, te aguardo também nas redes sociais me acompanhando mais no dia a dia. Vamos recolher tudo agora e trocar a nossa deusa pelo cigano. Leitura quente, hein? Essa foi. E o tarô, né? Às vezes vem alguém e me pergunta, nossa Leandro, que tarô foi esse que você usou? Como eu disse para vocês, esse é o primeiro, né? É o primeiro da vida, esse tarô aqui. De muitos anos atrás, ele é o tarô místico. E infelizmente está esgotado, né? Fica torcida aí para que a editora republique, porque é incrível. Saindo, então, a nossa deusa gata e vem o cigano. Agora aqui, ó. Tempo de leitura, boa. Consegui ver. Água. Já mentalizou seu pedido na nossa energia do raio azul? Se não fez isso ainda, faça, tá? Daí coloca as suas iniciais nos comentários e simplesmente escreva. Eu sou abençoada ou eu sou abençoado. Não duvida disso, tá? Escreve, mas escreve assim, realmente acreditando nas suas próprias palavras, no que você está escrevendo, porque você é realmente uma pessoa abençoada. Nós todos somos e nós todos somos merecedores de coisas boas, tá? Vamos ajudar a desenrolar a vida aí, certo? Bom, então, há uma nova chance entre você e a pessoa que você tem em mente agora aí. Vamos saber e vamos saber também qual é o sentimento, como está. Opa! Olha o tarô ali, ó. Já trocando uma ideia com a gente, já botou a papisa na mesa, tá? Muito bom. Então, só vamos completar com mais dois arcanos maiores. Papisa, mago e temperança. Vamos mostrar direitinho as cartas para você agora. Tá aqui a papisa, tá aqui o mago e tá aqui também a temperança. E se você tá na vibe aqui comigo, você já pegou uma energia muito interessante. Vamos lá. Se você não captou, eu vou te ajudar a captar agora. Um casal em harmonia. Opa! Olha o tarô aí, ó. Escancarando a situação. Então, será que tem coisa boa para rolar? Acreditamos muito nisso, tá? O tarô tá realmente soprando bons ventos na mesa. Aconteceu isso para quem estava na energia da deusa egípcia. Tá acontecendo para você também que tá na energia do cigano. Você já viu, né? O tarô assim, ó, pá, na lata. Para quem acha que é só baralho cigano que é na lata, sabe de nada, inocente. O tarô também é. Assim como o baralho cigano pode ser mais elaborado, tanto quanto o tarô também pode ser. Tudo depende de como a gente trabalha, né? Com os significados dos oráculos aqui. Então, na lata, o tarô te respondeu aqui. Tem nova chance a dois? Tem, já. Vê a energia de casal em harmonia, né? Tem o feminino, tem o masculino e tem a temperança harmonizando essa parada aí, tá? Ó, então, tudo aponta para uma nova oportunidade mesmo. Inclusive, o mago é o novo. É a nova chance que a gente tá sondando aqui se pode ter. O mago tá trazendo. E por que que eu falo que é a nova chance e não um barco que já afundou e você tendo que procurar outro barco? Porque a temperança tá aqui trazendo exatamente a harmonização, força de reconciliação, de se poder fazer as pazes, né? De acertar os pontos aí e fluir numa boa. E a papisa é a energia de estabilidade para o relacionamento. Aquilo que pode ser recuperado, portanto. Certo? Então, o tarô tá apontando para uma direção muito positiva a respeito de uma nova chance a dois. É um momento de bênção espiritual aqui também. A papisa traz essa vibração da espiritualidade com a força da deusa, né? Então, é a energia do sagrado feminino que muitas vezes vem e suaviza e traz mais da força emocional tão necessária para a gente perceber os próprios sentimentos e enxergar muito das nossas verdades, né? E a nossa conexão com o emocional feita de forma correta nos ajuda muito nisso, a enxergar as próprias verdades, tá? Talvez seja uma necessidade aqui, tanto para você quanto para a pessoa que você mentalizou. Então, é a pessoa que está mais nessa conexão emocional para perceber os caminhos com você e para se reaproximar. Pode ser a pessoa que vem atrás? Com certeza, porque é o mago que é a atitude para isso também, tá? Então, se a gente fala de uma nova chance, alguém tem que procurar alguém aí, né? E é você que vai ter que fazer esse movimento? Ou você pode ficar só na boa e aí esperar, né? Que a pessoa venha até você? Dá para você esperar. Tem esse movimento. Afinal, nós estamos olhando aqui a energia da outra pessoa para você. E alguém que vem nesse movimento a partir da conexão emocional da papisa, trabalha com a atitude do mago no sentido de se harmonizar, de ficar bem com você, tá? Então, galera, ó, o tarô começou aqui quente para nós. E agora vamos botar os arcanos menores para detalhar um pouco mais dessa conversa aqui do tarô para você. E esse tarô, nos arcanos menores, olha o que ele tem de arcanos menores. Ele só tem a corte, tá? Não tem os arcanos numerados. Então, opa! Do tarô, quer trocar ideia nos arcanos maiores? Quer trocar ideia nos arcanos menores? Tá que tá! Tá com a gente aqui, ó. E veio o As de Espadas, que é poder, que é atitude. Então, já veio isso na força do mago. Vem agora no As de Espadas. Quer dizer, a pessoa que vai tomar uma atitude, que vem atrás, tem procura para rolar aí, é fazer acontecer ou tudo isso fica só no plano das ideias? É só o querer ou é providenciar? É providenciar, é querer e providenciar, né? Isso é importante a gente saber também, porque querer, às vezes, muita gente quer, mas fica ali no embaço, né? Na teoria, não faz acontecer. Aqui a gente tem, aqui a gente tem o fazer acontecer, a gente tem tirar do papel. Isso é muito legal, hein? Vamos ver, o que mais? Então, na verdade, ele tem a corte e os ases, tá? Ele só não tem todos os outros arcanos numerados de 2 a 10, esse tarô aqui. Portanto, ou vai vir carta real ou vai vir mais ases, né? Veio o rei de paus aqui, e o rei de paus traz a sinceridade, a pessoa com quem você poderá contar, a pessoa que vem numa energia apontando para o sincero. Isso é muito legal de te falar, tá? Assim como aconteceu na leitura da deusa egípcia aqui. E eu vou repetir e vou fazer exatamente igualzinho para você. Por que é importante você saber disso? Ah, então tem uma nova chance e tal, mas com que tipo de energia a pessoa vem, né? Será que é só o sentir falta dos certas coisas, dos paranauês lá, e aí vem e vem atrás só, e depois vai embora? Ou vem para ficar, vem para querer viver, uma continuidade e tal? E aqui tem uma ideia de continuidade, porque é harmonizar, é a papisa que aponta para a energia de relacionamento, para algo que é mais profundo, a 2. Papisa não é superficial, beleza? E a pessoa que vai ser sincera com você, nesse rei de paus aqui, tem energia de sinceridade. Não é papinho, então, não é lábia, tá? Às vezes você está esperando, você quer a pessoa, e a pessoa que vem e fala tudo o que você deseja ouvir, só para, né, você sabe, e aí depois vai embora. Não, é verdade. É verdade esse bilhete, né, como dizia-se há pouco tempo atrás aí, é a pessoa que vem numa vibe sincera aqui com você, então está valendo a pena você também dar aquele voto de confiança, né, e dar margem aí para desenrolar esse carretel aí, porque a pipa vai longe, é, essa pipa vai voar, o pipa que vai, que vai. Então, já para lá. E aí o valete de espadas está aqui também, tá? É, que vem numa energia de desfazer mal entendidos, tá? É, porque veio com a temperança, tá? Então, a energia do valete, que às vezes é muito daquela de fofoquinha, de intriga, e de um falando pelas costas do outro, e não sei o quê, e tal coisa, é aquela, aqueles assuntos mal resolvidos e tal, peraí, está no valete de espadas, que vem com a temperança, que é, calma, vamos curar essa parte, vamos pegar leve, né, em certos pontos onde a gente, de repente, estava se atacando aí, e vamos trabalhar essa energia da harmonia, né? Então, é a pessoa, eu acho muito numa energia aqui, ó, de se retratar com você, tá? Nessa belíssima temperança aqui, tá? E a energia do valete de espadas, ok? Alguém que está numa vibe agora, que pode ser de mais maturidade, porque cometeu erros nessa vibração do valete, e tem agora um rei aqui, então, sabe? Subiu a posição ali na experiência da vida, e isso permite mais aproveitamento da energia. Então, o tarot está trazendo aqui para você possibilidades muito interessantes, muito interessantes mesmo, de alguém que anda sentindo a sua falta, e sabe que pisou na bola, né, porque tem essa coisa de retratação, então, o que mais está no sentimento ali? Culpa, arrependimento, essas coisas estão pegando, está batendo ali, né, de certo modo, na consciência, muito particularmente por bater ali a energia da papisa, então, vem a força da deusa, que traz o aspecto emocional, e isso coloca a pessoa em contato com as verdades dela, como eu disse, né? Vamos para o tarot egípcio? Tem mais para você, a conversa continua, vamos que vamos saber mais aqui, mais sobre a volta, se é rápido, se demora, como é que é, mais sobre sentimentos, então, tem mais para você. Caiu logo um blocão de carta aqui, aí também não, né? Quando cai uma, duas, aí eu deixo na mesa, caiu um tijolo, aí não, né? Então, já aproveita para deixar o seu like, fortalece aqui a nossa egrégora, para mim é muito bom estar aqui com você, e para que nós estejamos sempre juntos, você deve participar ativamente, então, bota o seu like, se é a sua primeira vez, se inscreve, ativa o sininho, vamos que vamos juntos saber da vida por aqui. O que o tarot egípcio está trazendo? Crepúsculo, a lua, então, junto com a aprendizagem, é o momento de aprender a respeito das coisas que não ficaram muito claras entre vocês, tá? Então, a energia da imaturidade lá no valete de espadas, das intrigas, dos assuntos mal concluídos ali, né? De certas coisas deixadas pela metade, trazendo essa vibração da lua, do que fica no oculto, daquilo que não é colocado às claras, né? Então, isso trouxe um aprendizado, e alguém que está sentindo isso agora, poxa, eu aprendi com aquela situação, não era o jeito certo, né? De se viver, de se estar com alguém, por isso que é a pessoa que está mais na energia da sinceridade, também agora, lá com o rei de paus, tá? É a pessoa um pouco mais sábia, né? Conseguindo enxergar um pouquinho mais as coisas, tá? Tem o arcano aqui, 13, que é a morte no Egípcio, ele vem com uma imortalidade, e vem trazer, né? Um sentimento de se virar certas páginas também. E pra isso, né? Às vezes fica aquela necessidade de, poxa, ficou muito mal aquela situação, e pra gente superar aquele ponto, é necessário tratar daquilo, conversar, harmonizar, e aí a gente consegue ir em frente, virar essa página pra continuar vivendo, pra criar mais. Então, vem muito aqui de um sentimento, né? Também de se querer limpar a barra, né? Vem a carta do exame agora, então é a pessoa analisando muito da situação entre vocês, junto com a cooperação, tá? E aí, isso fala de alguém que percebe o seu valor como companhia, tá? Então, sente falta de você, não só pros momentos, na hora da cama e não sei o quê, mas assim, o dia a dia, falar da vida, né? Também a amizade, também o valor da companhia, e não só a troca física, tá? Isso tá aqui também. Tá em análise, né? O quanto um teve uma participação benéfica na vida do outro, e o quanto isso anda fazendo falta, e o tarô egípcio também trouxe aqui a vibração da temperança. Então, reforça um ponto que já tá lá acima, né? De alguém realmente querendo ficar numa boa com você, e a esperança traz harmonia, traz caminho pra reconciliação, e isso é exatamente uma nova chance a dois, tá? Então, não se trata de um caso perdido, não. Você que tava aí naquela aflição, falou, ai meu Deus, será que já era, né? Será que a vaca já foi pro brejo? Será que o pé do frango já azedou? Né? Não. Então, tem caminhos aqui, tem possibilidades. Às vezes, são certas energias que ficam travando a vida. E a gente tá hoje, aqui, né? Com a nossa força espiritual que trouxe a bênção pra mesa, pra destravar. E que assim seja, vamos com fé, vamos desenrolar, né? Baralho Cigano, pra você. O que mais sobre sentimentos e sobre uma nova chance? Então, mais possibilidades a dois aí, né? O cachorro, então, é aqui, né? A energia do companheirismo, de alguém querendo estar ao seu lado. são mais dos sentimentos e a conexão emocional que tá na lua e é mais do valor que se dá a você como uma boa companhia, tá? Inclusive, aquela coisa que às vezes vai valorizar depois de ter perdido e tal. Sim, também a gente percebe aqui, por isso é que apareceu também já na mesa, né? Ali, a questão de culpa, de arrependimento, certo? É a pessoa que sabe o que andou perdendo, sabe o que colocou a perder, então tá no sentimento do prejuízo aqui com os ratos, né? É bem a coisa agora de ter mais claro pra si o que perdeu mesmo, tá? Existe o medo de ficar sem você, é o urso que tá aqui e o urso às vezes é a pessoa que se sente ameaçada no que sabe que pode perder e que pode tomar atitude pra não ficar sem, pra querer reverter os processos difíceis, a energia da comunicação tá aqui, tá? Com isso tudo a gente já começa a perceber movimentos rápidos, tá? O baralho cigano agora tá dando aquela clareada pra gente perceber a velocidade da situação e as boas perspectivas e a proteção espiritual com a qual vocês contam também aqui na estrela do baralho cigano e a estrela aponta pra horizontes, pra mais possibilidades, então realmente fecha essa leitura pra gente, né? Deixando claríssimo que é uma história que não acabou, que teve aí os seus percalços, existiram as dificuldades, tá? Mas não aconteceu ponto final. Então foram vírgulas aí e tem mais páginas pra serem escritas, beleza? Lá no comecinho, né? Já dei aquele belo sinal pra você ali do mago com a papisa e a temperança, né? Ó, o tarô já veio com tudo ali, é um casal em harmonia, então tem volta aí, tá? A leitura foi muito promissora pra você, te ajudou a entender por que você sente o que você sente, por que apesar dos pesares você ainda tá nessa energia, então não é coisa da sua cabeça, não é a pessoa que não tá nem aí pra você, tá? Por mais que o momento seja difícil, eu acho que traz, tudo traz aqui ótimas perspectivas pra mais possibilidades a dois. E a gente vê arrependimento, culpa, procura, né? Tivemos aqui grandes possibilidades mesmo pra tudo apontar num desfecho positivo. Então, principalmente você que tava naquele limite, ah, eu acho que já era, quer saber? Vou esquecer esse negócio, já passou, não é hora de você esquecer não, tá? Permanece nessa energia, ouve a sua intuição, confia no seu sentimento, porque tudo depende, é claro, do livre-arbítrio, né? Do outro, mas tem energia pra situação, a dois aqui, tem e tem muita. E onde tem caminho, vale a pena a gente tentar trilhar. Pelo menos a gente vai saber, né? Eu sou dessa opinião, e é isso que eu passo pra você. Bons ventos sopraram aqui, sim, mostrando possibilidade de muito mais, então, que assim seja, se tiver que ser, se for o melhor pra você, se de fato representar a sua felicidade, que assim seja, e que o nosso poder trabalhado aqui no azul da vela se manifeste na sua vida, tá? Pra fechar, então, pra você, né, que quer ser o seu momento particular na mesa comigo, há informações a respeito de consulta aí na descrição, consulta de tarot, consulta de mesa radiônica, cada uma tem a sua proposta, acessa os links, porque tudo tá explicado aí nos links, o que é a consulta, como funciona, valor, forma de contato comigo, tá tudo aí nos links da descrição do vídeo, tá? E ainda, lá no Twitter, que agora é o X, né, eu tô lá fazendo previsões também, certo? Colocando mensagens pra cada signo de manhã e depois durante o dia previsões gerais, então me segue lá no Twitter, que tá com o nome de previsões, arroba alunação tarot, certo? Vai ser um prazer te receber por lá também, acompanhando mais do meu trabalho na rede social. Então, a gente vai se falando, a gente vai se vendo por aqui. Muito obrigado pela sua presença. Um beijo, um abraço e até a próxima. Tchau.